Mas ainda temos muita coisa para fazer pela frente. E essas coisas que nós temos para fazer pela frente passam pela campanha de 2022, passam por derrotar o Bolsonaro, passam por melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Eu tenho dito que a gente não pode discutir eleições agora porque, primeiro, nós temos que arrumar vacina para todo mundo. Segundo, nós temos que discutir o assílio emergencial de R$ 600 para todas as pessoas. Terceiro, nós precisamos de uma política de crédito para financiar pequenos e médios empreendedores para que as pessoas possam continuar funcionando, gerando emprego e ajudando o povo brasileiro a sobreviver com mais dignidade. E, quatro, nós precisamos de um governo que tenha competência de fazer com que haja investimento em obras públicas para gerar os empregos que nós precisamos. E, por que não dizer, em quinto lugar, lutar contra a reforma administrativa que o governo quer fazer porque o governo quer punir apenas os pequenos e beneficiar os grandes como acabaram de beneficiar meia dúzia com muito aumento de salário em detrimento do povo que não tem aumento de salário. Agora, para que a gente consiga fazer essa luta toda, para que a gente consiga vencer, eu preciso pedir um favor para vocês. Nós estamos tentando organizar o PT Anísio Nacional. Cada militante do PT tem que virar um guerreiro daqui para frente. Cada companheiro na sua cidade, por menor que seja a cidade, ele tem que estar antenado na rede. Ele precisa difundir as coisas do PT. Ele precisa defender o PT. Ele precisa não aceitar ofensas contra o partido. E a gente tem que ir para a luta para a gente poder mostrar que nós, a partir de 2022, vamos recuperar a democracia desse país e vamos fazer um Brasil para os brasileiros aonde os nordestinos sejam respeitados na sua dignidade. Afinal de contas, o nordestino não nasceu para ser pobre, o nordestino não nasceu para ser analfabeto, o nordestino não nasceu para ser campeão de desnutrição, o nordestino não nasceu para ser uma região pobre e sofrida. Não! Nós temos direito, nós temos que viver dignamente, os nossos filhos têm que estudar, nós temos que trabalhar e nós não queremos ser tratados como se fossem pairas da humanidade no nosso país. E eu tenho certeza que o Ceará tem tradição para lutar e por isso que eu quero pedir a ajuda de cada um de vocês. E nós temos que chegar em 2022 muito azeitado, porque nesse instante da história o Brasil precisa muito do PT. E o PT precisa muito de você para que a gente possa ganhar. Vocês conhecem o Guimarães, sabem o trabalho que ele já fez, sabem a competência dele trabalhar, sabem que deputado de qualidade que ele é e eu acho que vocês vão contribuir mais uma vez para fortalecer a direção nacional. Por isso, companheiro Guimarães, espere que vai ter muito trabalho e por isso, companheiros e companheiras do Ceará, tenho certeza que nós seremos eternamente agradecido a tudo que vocês já fizeram, que estão fazendo e que vão voltar a fazer pelo Partido dos Trabalhadores. Um beijo no coração de vocês. Nós somos, quando nós falamos aqui no Ceará, nós falamos da esperança. Nós representamos o nosso legado de Lula e Dilma. Nós representamos o Lula aqui no Ceará. Nós representamos as boas gestões públicas municipais. Nós representamos o jeito petista de legislar. Nós representamos a luta, a resistência, a solidariedade, o amor e a esperança em tempos tão difíceis que é como o que nós estamos vivendo. Nós representamos a vida, a luta, aqueles que vergam, mas não quebram e que têm esperança de construirmos no Brasil, reconstruirmos no Brasil um país diferente para os brasileiros e brasileiras. Essa plenária é uma plenária que marca uma tomada de decisão nossa frente às inúmeras tarefas e desafios que temos de unir o Partido no Estado, de unir a militância, de unir a esperança, porque eu não tenho dúvida que nós vamos voltar a governar o Brasil. Derrotar a desesperança, derrotar o ódio, a falta de solidariedade, derrotar a morte são fundamentais nesse novo período que o PT vive, que nós estamos vivendo nesse momento. O nosso mandato, portanto, ele é a expressão disso tudo, dessa pluralidade, desse momento que o Brasil vive. É por isso que nós temos tantas responsabilidades nesse momento que nós estamos vivendo. Estamos sendo chamados, estamos sendo designados pela esperança, pelo amor, pela solidariedade, a cumprirmos algumas tarefas que só nós, o nosso mandato, o nosso partido, puderemos cumprir nesse momento difícil, duro, que o Brasil está vivendo. Fora o PT, Lula presidente e fora Bolsonaro. É para isso que o nosso mandato existe, é para a luta, é para a resistência, é para falar, para dialogar e, sobretudo, ser portador da esperança de um novo Brasil. Viva o PT! O PT!